DJ Paulo Kappa, aterrorizando a concorrência. DJ Paulo Kappa, Paulo Kappa, veste ponte radical, ponte radical, ponte radical. DJ Paulo Kappa, veste ponte radical, ponte radical, ponte radical, ponte radical. DJ Paulo Kappa, o mais top, o mais top debochado de Maceió. DJ Paulo Kappa, veste ponte radical, ponte radical, ponte radical. Ele chegou a arrepiar, DJ Paulo Kappa, um garotão de Maceió. Um garotão de Maceió. No comando da sequência, DJ Paulo Kappa. Seqüência 2014. Seqüência 2014. DJ Paulo Kappa, veste ponte radical, ponte radical, ponte radical, ponte radical, ponte radical. DJ Paulo Kappa, veste ponte radical. DJ Paulo Kappa, veste ponte radical, ponte radical. Debochado de Maceió. Dedo ponte radical.